E aí, meus queridos e queridas da atualização, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, liderador do canal, e hoje eu vou te mostrar como fazer pra acessar o Internet Bank no Itaú. Gente, nós precisamos, tá? Na tela inicial, tu vai colocar agência e número da conta, e tu vai colocar aqui pra acessar, tá? Agência e número da conta, e tu vai colocar pra acessar. Como assim? Só apertar essa setinha pro lado. Tu vai apertar essa setinha pro lado, e ele vai entrar na tela. Primeiro, aqui vai ter uma tela com os dizeres, tá? Não é essa tela que vai aparecer agora aí pra vocês. Vai aparecer um dizerzinho, assim, você tem que baixar dois aplicativos. Não é essa tela que vai aparecer inicialmente. Ele vai aparecer com dois setups que tu vai ter que instalar dentro do teu computador de segurança, que é o Diagnostic Itaú e o aplicativo Itaú. Primeiro, tu instala o aplicativo MSI do Itaú, instalação bem rápida, e o Diagnostic Itaú, que é do Banco 30 Horas. Ele é tipo um... pra deixar pra blindar o teu computador. Depois que tu instalar isso, e olha, demora um pouquinho, tá? Porque ele abre um aplicativo dentro do teu computador, e ele fica instalando. Aí ele vai lá e reseta o computador, e depois que ele resetar o computador, ele vai abrir o Diagnóstico de novo e vai ler. Depois que tiver tudo instalado, eu vou até ver aqui na parte das extensões se tem. Ó, ainda não tem. Depois que ele tiver tudo instalado, aí tu consegue acessar essa tela. Se tu não chegou nessa tela, é que tu é obrigado a instalar todos os sistemas de segurança pra poder acessar. acessou, tu vai colocar ali em cima, como eu te mostrei, a agência, o número da conta, e agora a senha de acesso. Vinícius, qual é essa senha de acesso? É a senha, a mesma que tu utiliza pra acessar o aplicativo do Itaú. Eu vou colocar aqui, ó. Eu acho que eu botei até errado. Só que tu não vai conseguir acessar essa tela se tu não tiver instalado todos os aplicativos. Ó, consegui acessar com a senha própria do Itaú, que é a do aplicativo, que é a mesma senha eletrônica, ó. Sistema 30 horas que é de segurança. Ele está tudo, tudo, tudo liberado pra eu poder mexer no que eu quiser aqui na parte do Internet Bank do Itaú. Vinícius, por que eu quero o Internet Bank? Gente, ele tem mais possibilidades, tá? Você vai ter que fazer PIX, e tu tem outros comprovantes, ó. Por exemplo, documentos que tu precisa ter da tua conta, tu consegue fazer tudo por aqui, direto no Internet Bank, ó. Tipo, qual é o documento que tu queres? Ah, eu quero a fatura do cartão, assembleia, câmbio, tarifas e outros CDBs que tu tenha. Comprovantes também tu consegue emitir por aqui. É uma plataforma muito mais, como é que eu vou te dizer, completa. Tu consegue com outras coisas que tu não consegue fazer pelo aplicativo, tu vai conseguir fazer pelo Internet Bank aqui do Itaú. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, deixa teu likezinho, se inscreve no nosso canal. Se tem dúvida, comenta. E até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.